Agradeço a Deus, Senhor Depois de a Prefeitura de Bruno Reis aqui acabar com o evento cristão Acabar com o evangelismo aqui na Praça do Coqueirinho O povo adora ao Senhor Agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido, Deus te agradeço 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 Parabéns, meu Senhor Parabéns, o meu filho é pra nos salvar Por meu caminho, meu caráter Parabéns, meu Senhor é pra nos salvar Parabéns, meu Senhor é pra nos salvar Parabéns, meu Senhor é pra nos salvar